Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Caio Flore falando. Hoje vamos falar sobre dieta cetogênica. É possível ficar em cetose comendo carboidrato? Vamos falar sobre três estudos muito interessantes que respondem a essas perguntas. Porque realmente, falando em perguntas, muitas pessoas me perguntam se é possível comer cenoura, beterraba, abóbora e ainda se manter em cetose. Muita gente acha que tem que comer zero de carboidrato pra ficar em cetose e isso realmente é falso. Falso. Mas vamos abordar mais esse assunto detalhadamente, falar sobre a cetose em diferentes contextos de carboidratos, com mais carboidrato ou menos carboidrato, com menos exercício ou mais exercício e carboidrato em horários diferentes. Mas antes de tudo, pretendo falar um pouco sobre o coach emagrecimento, brevemente, porque coach emagrecimento é incrível, pessoal. Tem muita gente fazendo coach emagrecendo dois quilos por semana com facilidade, seguindo a cetogênica. Então aproveite essa oportunidade aí, é uma grande oportunidade pra você dar o primeiro passo que você precisa, o passo mais importante pra sua saúde. É um serviço personalizado, você pode aproveitar a promoção das férias, das férias inclusive, tá em vigor ainda, e parcelar no cartão de crédito, tá bom? Muita gente tá pulando as ondinhas aí de final de ano, na praia, e desejando um emagrecimento, uma vida próspera, com muita saúde e alegria. Então a saúde é muito importante, vai além da estética, mas a estética também vai melhorar muito, você vai ficar com aquele corpo que você sempre sonhou. Então faça o coach emagrecimento, é só clicar no link na descrição desse vídeo aí do YouTube, só procurar o link, tá legal? Mas vamos falar sobre os estudos, a produção de cetose em diferentes contextos. O nome do estudo, ingestão de carboidratos e cetose em corredores de ultramaratona multistágio. Então esse é o estudo, o primeiro estudo que a gente vai abordar, fala especificamente sobre a cetose em corredores de provas longas, que estão correndo vários quilômetros, vários dias seguidos da semana. Então não é só um dia, são vários dias, mas no dia que você está correndo em excesso, também as repercussões metabólicas são parecidas com os resultados desse estudo. Então fique ligado que se você é um atleta, isso se aplica pra você e se você não é atleta, eu já vou falar sobre os contextos diferentes pra quem faz menos exercício ou até mesmo pra quem não faz exercício, tá bom? Então o interessante é que esse estudo demonstrou que atletas ficam em cetose toda hora, toda hora praticamente, consumindo bem mais 50 gramas de carboidrato. Muita gente acha, ah não, cetose é menos 50 gramas de carboidrato. Não, mas se você é atleta, você pode comer até mais de 150 gramas de carboidrato e se mantém cetose. Nos dias que você está treinando. Nos dias, nos dias que você não está treinando é outra história. Mas nos dias que você está correndo uma, duas, três horas, a sua tolerância de carboidrato sobe muito. Sua produção de cetose se torna possível mesmo em meio ao consumo de carboidrato. Então atletas de ultra resistência, por causa desse estudo, acumulam um déficit de energia ao longo dos seus eventos quando competem essas corridas vigorosas vários dias seguidos, de multi estágio. Então isso tem várias dias de duração, como ultramaratonas, corridas espartanas, crossfit, corridas longas, ultramaratona, enfim. Todos esses esportes estão, as pessoas estão particularmente suscetíveis a cetose devido às considerações sobre o transporte de energia. Então, embora a cetose tenha sido observada anteriormente em estudos de ultra resistência, atribuídos à disponibilidade insuficiente de carboidratos, ou seja, low carb, nem todos os estudos relataram ingestão concomitante de carboidrato. Ou seja, nenhum estudo mostrou o consumo de carboidrato e que isso gera e as repercussões na cetose em atleta. Então o objetivo desse estudo foi determinar justamente isso, as mudanças na concentração de glicose, beta-hidroxibutirato, que é a cetose, ao longo de 5 dias de exercício de 240 quilômetros. 240 quilômetros. Então tenho certeza que isso não se aplica para você. Mas é um exemplo de que você pode comer muito carboidrato nesse tipo de treinamento e ainda se manter cetose. Mas eu vou falar o seu contexto para a maioria de vocês, 99% das pessoas, logo, logo. Então uma ultramaratona, mas vocês precisam entender isso. Essa ultramaratona, combinação de gestão calóica adequada e consumo de carboidratos de mais de 300 gramas foi suficiente para ainda manter os participantes na cetose. Então eles testaram várias quantidades de carboidrato nos atletas. Então os participantes em total foram 13 corredores, 8 homens, 5 mulheres, idade média de 40 anos. Um pouco mais, um pouco menos, mas em média de 40 anos. que participaram do estudo. Então a glicose e a cetonas foram medidas todos os dias, imediatamente após a corrida. Então os diários alimentares foram também completados todos os dias. E a ingestão de carboidrato nesses participantes foi de 300 gramas em média. 300 gramas por dia, que é uma dieta alta em carboidratos. E isso não foi suficiente para evitar a cetose. Ou seja, o beta-hidroxibutirato médio nesses 5 dias manteve-se alto. O que é alto? Nesse caso foi 1.1 milimol. 1.1 milimol. Então os participantes realmente estavam em cetose profunda, mesmo comendo 300 gramas de carboidrato por dia. Porque é isso que o exercício faz. O exercício faz com que você se mantenha em cetose. Daí a importância, um dos fatores importantes da prática de atividade física. Isso é impressionante. Além de tudo isso, a cetose não foi acetuada, mesmo quando a ingestão de carboidrato era super alta. Quando era 9 gramas por kilogramo por dia. Isso aí reflete 500 gramas de carboidrato por dia. Mesmo com 400, 500 gramas de carboidrato por dia, os participantes se manteram em cetose a maior parte do tempo. Em cetose alta, 300 gramas alta, 1.1. 500 gramas já não está alta, sim, porém em cetose. Isso sugere que competir no estado de cetose pode ser inevitável durante eventos de ultramaratona, Ironman, esses eventos loucos aí de espartanos, enfim. E para explicar esse fenômeno, é o seguinte. A forma mais fácil de explicar esse fenômeno é que a carga de exercício é tão alta que o suplemento de energia, mesmo carboidrato, mesmo carboidrato, não consegue sobrecarregar os estoques de glicogênio no músculo e no fígado. Por quê? A sensibilidade à insulina é tão alta, a queima de energia é tão alta que esse reabastecimento de glicogênio, de carboidrato nos músculos é constante, mas nunca o suficiente para esgotar os estoques, para sobrecarregar os estoques e transbordar. Então, o carboidrato não transborda nos seus músculos, praticamente. Não transborda ao ponto de gerar elevação da glicose sanguínea. Então, a glicose se mantém estável, logo, a cetose alta. Lembrando, glicose baixa, cetose alta. Glicose estável, baixa, cetose alta. Então, o músculo permite isso, queima de energia, queima de calorias. E observações muito importantes para quem não é atleta, mas para quem faz exercício diariamente, praticante ácido, atividade física, ávido, come 100 gramas por dia de carboidrato. Se você treina uma hora na academia por dia, um treino forte, se você corre 40, 50 minutos por dia, você corre mais de 5 anos por dia, ou mesmo 5, 7, 10 quilômetros, 3 vezes na semana. Nesses dias que você corre, você realmente pode comer 100, 150 gramas de carboidrato e se manter em cetose. Principalmente quando você concentra todo esse consumo de carboidrato em um período de dia, como eu faço. Eu treino todos os dias, 45 minutos, musculação. Final de semana, faço aeróbico longo de 3 horas, 4 horas. E no dia da musculação, eu como aproximadamente 80 gramas de carboidrato, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, no período da noite. Tudo concentrado em uma refeição só, para eu me manter em cetose mais alta ao longo do dia. Daí, quando o exercício é mais alto, quando o aeróbico é mais forte, constante, daí eu posso comer 150 gramas de carboidrato. Eu não meço a cetose esses dias que eu estou fazendo aeróbico longo, mas com certeza é alta. Daí entra na questão da proporção do nível de atividade física. Essa questão é o ponto mais importante. Carboidratos de noite, para você se manter em cetose. Carboidratos, proporcional à quantidade de atividade física que você faz. Então, você faz 2 horas de exercício, pode comer aí 150 gramas de carboidrato para se manter em cetose. De preferência, tudo concentrado na mesma refeição à noite. À noite também, porque à noite é melhor que de dia. E você pode fazer isso tudo proporcional. Tá legal, pessoal? Inclusive, que eu falei em um post muito antigo sobre açaí. Açaí é uma bomba de açúcar. Não é só uma bomba de carboidrato, uma bomba de açúcar, de calorias. Esse açúcar é extremamente prejudicial. E açaí é um dos exemplos que pessoas atletas podem consumir com essas provas mais longas. Porque você come um açaí e você está comendo mais de 100 gramas de carboidrato na forma de açúcar de uma vez. Isso tem incríveis efeitos deletérios na saúde das suas artérias. Danifica as artérias, causa a inflamação endotelial e acúmulo de placa da uteroma. Então, isso é realmente prejudicial. E, portanto, os carboidratos não devem ser na forma de açúcar, como o açaí. Devem ser carboidratos de baixa em glicêmica, como batata doce. Carboidratos complexos. Feijão, o mesmo um pouco de arroz branco, mas quantidades moderadas, misturadas com feijão. E tudo isso proporcional à carga de atividade física. E, para exemplificar tudo isso que eu estou falando, o novo estudo mostra diferentes níveis de cetose em diferentes níveis de consumo carboidrato. Lembrando, eu vou falar sobre três estudos nesse segundo estudo de hoje. Essas pessoas não eram atletas, no caso, e tinham um MC alto. Então, era mais representando o que a população é. O MC de 27 é sobrepeso e obesidade. Então, pessoas que tinham sobrepeso, comendo diferentes padrões de consumo de carboidrato. E eu vou falar sobre cada um deles e o que cada um deles representou, resultou na cetose sanguínea. Então, o objetivo do estudo foi intitulado Efeitos de diferentes níveis de restrição de carboidratos na obtenção de cetose nutricional, humor, inclusive humor, eles falaram de humor, Sintomas de retirada de carboidrato, para ver se teve o sintoma de redraw, Saio dos respeitos colaterais, da gripe, low carb, testaram tudo isso, Num ensaio clínico randomizado. E nesse experimento, os participantes foram colocados em três dietas. Uma dieta muito baixa de carboidrato, uma moderadamente baixa, E outra baixa, mas não tão baixa assim. Mais moderada em carboidrato. Então, o que aconteceu? As cetonas no sangue, os sintomas de gripe low carb e score de humor, Foram registrados diariamente por três semanas. A cetose foi alcançada consistentemente, Apenas na dieta de muito baixo carboidrato e baixo carboidrato. E não na moderadamente baixa carboidrato. Na moderadamente baixa carboidrato, ficou um pouco aquém. Ficou lá 0,29. Não chegou exatamente na cetose. Embora produziu cetonas, cetose, Mas não caracteriza ainda a dieta cetogênica. Essa dieta moderadamente baixa de carboidrato, Tinha 25% das calorias na forma de carboidrato. Então, para quem não é atleta, para quem não é esportista, Esse é mais ou menos o limite. 25% das calorias. Aliás, um pouco menos, porque 25% já não está em cetose. Então, o limite é mais ou menos 15%. O que é 15%? Vou te explicar. Mas antes disso, explicar mais o estudo. Que teve pouca diferença nos sintomas da gripe low carb. Esse foi um fator muito importante. Não teve variação de humor entre os grupos. Então, mesmo os que estavam mais de cetose, Não sentiram gripe low carb. Os que estavam menos de cetose, Também não sentiram. Então, os scores de humor foram iguais ao longo das semanas de estudo. E o objetivo do estudo, portanto, foi comparar as diferenças da dieta, Os sintomas de abstinência de carboidrato no humor. E a hipótese foi de que uma restrição moderada de carboidrato Resultaria em menos sintomas e menor efeito de humor. Mas não foi o que aconteceu. O humor se manteve muito bom entre os três grupos de participantes. E essa é uma das poucas pesquisas sobre os efeitos da dieta Que diferem na restrição de carboidrato. Comparando vários tipos de padrão low carb no mesmo estudo só. Para fazer o score de cetose nutricional respectivamente. Então, mais detalhadamente, os métodos de estudo foram o seguinte. 70 pessoas, 70 participantes saudáveis, 25 homens, 52 mulheres, principalmente mulheres, Idade média de 39 anos, Na faixa de 25 a 29 anos. Mais com a média de 39 anos. E com índice de massa corporal 27, como eu falei. Daí foram randomizados, né? Para receber uma cetogênica com 5%, 15% e 25% de energia total. Na forma de carboidratos. Por três semanas. No período de 21 dias do estudo. Então, o que aconteceu? Resumindo. Uma dieta baixa de carboidrato, muito baixa e baixíssima em carboidrato. Daí, as cetonas não influenciaram o humor nem positivo nem negativamente dos participantes, no caso, nas medidas de score testado. E os resultados foram um aumento, um nível de cetose sanguínea de beta-idoxibutirato aumentaram em média 0,27 pontos, minimal por litro, no grupo moderado em carboidrato. 0,41% no nível, no grupo baixo em carboidrato. E 0,72 milimol por litro, no grupo baixíssimo em carboidrato. Então, os últimos dois grupos, o mais baixo em carboidrato, e o segundo mais baixo em carboidrato, ficou em cetose a maior parte do tempo, mas o grupo de 25% das calorias na forma de carboidrato, não. Então, esse foi o resultado. E é mais ou menos o que você deve calcular quando você segue uma cetogênica. Então, aí no máximo, se você não é atleta, no máximo 15% das calorias na forma de carboidrato. Se você come uma dieta de 2 mil calorias, 10% são 200 calorias. 15, 300. Então, 300 calorias dá mais ou menos 7 vezes 4, 28. 300 calorias dá mais ou menos 70 gramas de carboidrato por dia. Então, esse é mais ou menos o seu limite, se você não faz exercício, para se manter em cetose o tempo todo. Agora, geralmente, é isso. 70 no máximo, mas, idealmente, menos os 50 para quem é sedentado. Para quem faz exercício, diariamente, já pode comer 70, 80, 90, 100 gramas, chegando mais próximo desses 25% das calorias na forma de carboidrato, e ainda se mantém cetose. E, no caso de atletas, mais ácidos, mais intensos. Daí o consumo de carboidrato pode chegar, como eu falei, 150, até mesmo 200 gramas de carboidrato por dia, mantendo a pessoa em cetose. Então, muito interessante esses estudos. E outro estudo muito importante, que eu acho que o resultado desse estudo que mais surpreendeu não foi a quantidade de cetose em si. O primeiro estudo que me surpreendeu muito, porque atletas comendo 400, 500 gramas de carboidrato se mantivem cetose. Mas atletas correndo 3, 4 horas por dia. Não é difícil de imaginar. Por quê? Mas esse segundo estudo, a melhora de humor, a melhora de humor não teve gripe low carb. Então, isso me surpreendeu, porque há relatos da gripe low carb, de pessoas que sentem feitos colaterais da dieta low carb. No caso, nessas 70 pessoas, em média de 39 anos, não houve sintoma nenhum de gripe low carb. Agora, esse terceiro estudo é muito interessante. Esse terceiro estudo, mudando um pouco de assunto, mas ainda falando de cetose, mas no contexto de jejum e café da manhã. Café é a prova de balas. Muita gente come como uma forma de jejum alternativo, um jejum parcial. Então, esse estudo comparou dois tipos de jejum. O jejum é a prova de balas, que é com gordura, que é manteiga, e óleo TCM. Óleo TCM, trincéutica, de remédio. Então, café com manteiga e TCM, e café normal. Então, foram só dois grupos. Na verdade, foram três grupos, aliás. Só que o terceiro grupo comeu mais MCT, mais TCM no café. Então, o terceiro grupo tinha um café mais turbinado ainda, mais a prova de balas. Ficou muito interessante. Muito surpreendente. A pesquisadora Mac Alisterson aqui, mostrou que a ingestão aguda de café, com e sem triglicérides de cadeia média, ou seja, um café com manteiga e triglicérides, ou o café sem a manteiga, melhorou todos os marcadores de estresse subjetivo no sangue e aumentou os níveis de cetose. Então, a ingestão de suplementos de cetose, cafeína, que já tem na cetose, e triglicérides de cadeia média do TCM, podem ser estratégias eficazes para aumentar os níveis sanguíneos de beta-hidroxobutirato do corpo. A cetose. Tanto o café normal, quanto o café a prova de balas. No entanto, olha o que é interessante, que a ingestão aguda de gorduras no café, o café a prova de balas, não teve mais produção de cetose do que o café normal. Então, os participantes não tiveram uma vantagem em tomar o café com TCM. O estudo demonstrou que apenas o café a prova de balas super turbinado teve uma vantagem em produção de cetose. Só que daí você tem uma... Você consegue o benefício da cetose, mas você perde em termos de estresse oxidativo. Então, a moral da história do estudo, a primeira lição, eu faço duas lições do estudo, mas a primeira lição do estudo é que é melhor você tomar um café de manhã, fazer um jejum tradicional do que de uma prova de balas. Em termos de cetose, vai ser igual. Em termos de benefício para a saúde, o jejum sem calorias é melhor. Mas isso todo mundo já sabia. Mas o que não sabiam, até então, é que a produção de cetose é igual um café a prova de balas de duas colheres de TCM versus um café normal. Porque isso é um suplemento de cetose, de TCM, para aumentar a cetose. E, na verdade, não aumenta. Aumenta só em conjunto a ingestão de alimento. Só no almoço. Se você colocar esse óleo de TCM, é isso que você deve fazer, levando em consideração o resultado desses estudos. Se você tem um óleo de TCM, coloca, se você é um atleta ou se é uma pessoa normal que quer levar os níveis de cetose, coloca óleo de TCM, na comida, não no café de manhã. Só que você vai estar desperdiçando o seu dinheiro se você colocar no café de manhã. Então, você pode colocar no almoço e na janta. Mas esse estudo mostrou que a cetose aumenta apenas com o café super turbinado. Então, se você colocar três colheres de TCM e chegar a 40 ml de TCM, daí sim você vai produzir mais cetose do que o café sem nada. No entanto, isso vem com custo. Qual é o custo? Que a ingestão aguda dessas gorduras do café à prova de bala pode aumentar o estresse oxidativo. Então, isso foi comparado com o café sem nada, não comparado com... o café à prova de bala foi comparado com o café sem nada, não foi comparado com o café da manhã tradicional, muito menos com o café da manhã low carb. Então, estamos comparando o café com o café à prova de bala. Não estou comparando o café com o café da manhã tradicional ou o café low carb, entendeu? Com ovos, pão, nada disso. Então, é só o café com o café turbinado. Então, o objetivo disso tudo foi determinar esse impacto do TCM nas varições de beta-hidóxido de tirato, cetose e também nos scores de estresse oxidativo. Vou te falar todos os marcadores de saúde que eles mediram. Então, eles mediram aí, tiraram amostras de sangue coletadas antes e duas horas depois das refeições e analisaram em respeito à quantidade de cetose, colesterol total, hipoproteína, que é o colesterol, hipoproteína de alta densidade também, o HDL, que é o colesterol bom, glicose, triglicérides, insulina e os marcadores de proteína de oxidação avançada, AOPP, proteínas de oxidação avançada, lutationa, que é um antioxidante interno do corpo muito importante, e peróxido de hidrogênio, que é um que mede estresse oxidativo também. E melodiadenídeo. Melodiadenídeo, MDA, também foi medido. Quais foram os resultados? O café puro gerou cetose igual ao café da manhã com TCM, que é um suplemento para subir cetose, mas não sobe comparado com o café, só sobe se você colocar em uma refeição mesmo. E por esse motivo é melhor suplementar o TCM nas refeições mesmo. E olha o que é interessante. Todos os três tratamentos resultaram em aumento significativo de beta-doximutirato, HDL, colesterol bom, diminuição dos triglicérides. Então, todos geraram resultados metabólicos positivos. Redução de peróxido de hidrogênio, redução de insulina. Então, todas as opções de low carb que a gente tiver na manhã são ótimas. Provavelmente melhor que o ovo, porque restringe a proteína. Então, restringindo a proteína, você entra num estado metabólico de autofagia, renovação das células. Então, esses três, café da manhã, café pro de bala turbinado, café pro de bala normal, café normal, esses três resultaram em melhoras substanciais no metabolismo. No entanto, foi melhor tomar só o café. Tá legal, pessoal? Então, essa é a conclusão do estudo. Muito interessante. Então, faça isso. Se quiser otimizar a cetose, otimizar a sua saúde e não desperdiçar dinheiro com os plenamentos de cetose, a não ser que você faça da maneira correta. Tá legal, pessoal? Então, lembrando, 28 gramas de TCM, não houve alteração, 42 gramas de TCM houve maior produção de cetose, mas a que custo? O custo é perder os benefícios do café normal, que seriam os benefícios da ausência de calorias total no seu café da manhã, que eleva a autofagia, a renovação da célula. Então, aí a importância do jejum. Isso reflete a importância do jejum. Muito importante você fazer o jejum 16 horas por dia, continuar sem a low carb pra ficar em cetose a maior parte do dia. Então é isso aí, pessoal. No próximo capítulo eu não posso ver outros estudos muito interessantes também. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho